É o seguinte, nas aulas passadas, a gente fez, claro, nas primeiras aulas, um panorama geral do que era a filosofia, nas suas diversas acepções, nos seus diversos objetos, se é que a gente pode colocar assim, nas diversos temas que a filosofia aborda, e na última aula especificamente a gente começou a pensar em um tema mais voltado para a teoria do conhecimento. Bom, eu já esclareci para vocês que a teoria do conhecimento é uma parte da filosofia que discute questões naturalmente relacionadas ao conhecimento. Primeiro, é possível conhecer? Essa talvez seja uma pergunta basilar, uma pergunta básica. Sendo possível conhecer, primeiro, qual é a origem do nosso conhecimento? Desculpa. Qual é a origem do nosso conhecimento? E qual é o status que a gente tem nesse conhecimento? Veja, é muito diferente, a gente pode colocar dessa maneira, a qualidade de um conhecimento como 2 mais 2 é 4, que é o tipo de conhecimento que a gente acha certo, que a gente tem um grau de certeza muito maior, para o tipo de certeza sobre a previsão do tempo, se vai ou não chover daqui 7 dias. Bom, tem claramente uma hierarquia entre esses dois tipos de conhecimento, não é a mesma coisa. Então, filosoficamente, a gente pensou em muitas coisas nesse sentido. Os filósofos enfrentam essa questão, qual é o conhecimento que eu tenho direito, que nós, enquanto seres humanos, superiores, como a gente acha que é, racionais, que tipo de conhecimento a gente pode adquirir, qual o tipo de conhecimento que nos é permitido, a gente pode pensar assim. E essas respostas, elas variam. Os racionalistas e os empiristas, por exemplo, eles não só divergem na origem do conhecimento, como eles divergem também na qualidade desse conhecimento, o que, de fato, nos é permitido e qual é o nível deste conhecimento. Então, deixa eu fazer a apresentação. Se a gente pudesse aqui, recapitulando a aula passada. Se nós pudéssemos aqui, recapitulando a aula passada, dividir as questões epistemológicas ou da teoria do conhecimento entre racionalistas e empiristas. Boa noite, Alana. Boa noite, professor. Estou só recapitulando o que a gente falou na aula passada, viu? Não aconteceu nada demais. Então, tá. Se a gente pudesse dividir, separar aquelas duas teorias que a gente mencionou na aula passada, os racionalistas e os empiristas, eles não só discordam na origem do conhecimento. Aqui, naturalmente, vamos colocar aqui quanto à origem. A origem para os racionalistas é a razão. Enquanto para os empiristas, como o nome mesmo sugere, a origem do conhecimento são os sentidos. ou a experiência. Essa parte, digamos, mais evidente da coisa. A gente sabe disso pela simples leitura do nome. A grande questão é que essa é só metade da história, porque os racionalistas, em geral, eles são mais audaciosos no tipo de conhecimento que eles acham que a gente pode ter. Então, a gente pode colocar aqui, isso é uma coisa que separa eles dos empiristas também. Quanto à qualidade, a gente sabe que os racionalistas estão muito mais próximos, ou pelo menos acham que eles estão muito mais próximos de um conhecimento que é certo, ou que, digamos, a gente pode colocar mais forte. Um conhecimento forte. Enquanto os empiristas, eles, a maioria das vezes, estão conectados com um tipo de ceticismo. Ou, pelo menos, com um conhecimento que é mais fraco. Então, Alana, antes de você entrar, eu estava falando como que, apesar de nós, no nosso dia a dia, termos, assim, uma noção, talvez inocente, de que nós, sim, podemos conhecer, é muito fácil você colocar em estresse essas nossas concepções internas fazendo uma análise do tipo de conhecimento que a gente tem, o cotidiano mesmo. Por exemplo, um conhecimento... Deixa eu colocar aqui razão. Um conhecimento como o 2 mais 2 igual a 4 é um conhecimento, digamos, nessa categoria muito mais forte e certo, é o tipo de coisa que poucas pessoas irão duvidar. Inclusive, quando as pessoas duvidam que 2 mais 2 é 4, a gente tende a ver essa pessoa com reservas. Não seria uma pessoa, talvez, muito boa da cabeça, infelizmente. Mas, quando a gente pega outro tipo de conhecimento, como, vamos colocar assim, choverá... choverá... Boa noite, professor. Boa noite, Andressa. Eu estou apenas recapitulando a aula passada, tá? Boa noite, Andressa. Choverá na semana... Tal... Semana que vem. Veja, são duas... Duas sentenças que a gente pode dizer assim. Isso aqui, digamos, é o tipo de coisa que a previsão do tempo às vezes nos dá, o jornal, ou às vezes você tem uma certa intuição sobre o que vai acontecer com o tempo, mas não é o tipo de coisa que você, digamos, apostaria sua casa nisso, porque pode acontecer de não chover. Agora, você apostaria sua casa no fato de saber se é verdade ou não que 2 mais 2 é 4. Bom, isso então, a gente pode dizer que existe aqui dois tipos de conhecimento que são diferentes, são diferentes enquanto a origem, são diferentes também enquanto o grau de certeza que a gente tem sobre eles. O fato é que a gente viu por muito tempo os filósofos querendo esse tipo de certeza, mas sobre coisas que apenas a nossa experiência se manifestaria. A matemática, isso aqui é apenas uma pequena observação, a matemática, talvez até hoje, mas hoje um pouco menos, sempre foi o padrão do que a gente tem sobre um conhecimento que é certo. Talvez desde os elementos de Euclides, livro milenar já, o padrão do que é um conhecimento certo, o padrão do que é algo dito assim, conhecimento de fato, algo forte, é a matemática, sempre foi a matemática. Então, a grande questão é que a matemática só nos leva até um certo local. Existem muitas coisas, muitos conhecimentos humanos, coisas que a gente gostaria que fosse correto, por exemplo, a previsão do tempo, para citar uma coisa que era muito importante para os antigos, que a gente gostaria que fosse tão certo quanto a matemática, mas a questão é que não é. A questão é que não é. Então, se você pegasse uma grande empreitada filosófica, uma empreitada importante filosófica, era conciliar, então a gente pode pensar aqui, o tema da aula é sobre isso, inclusive. Uma grande vontade da filosofia sempre foi saber se é que é possível conciliar a certeza racionalista com a talvez a gente pode colocar assim, com a abrangência do empirismo. em outras palavras, se era possível você levar a certeza, o tipo de certeza que a matemática produz para outros campos do conhecimento, como, o exemplo é esse, a previsão do tempo. veja, hoje em dia, assim, vamos pensar intuitivamente, né, ao lado da matemática, a matemática, talvez, e talvez a matemática tenha até perdido nos dias de hoje, né, esse posto do que é o conhecimento certo. se eu pergunto para vocês, qual é o padrão do conhecimento, do conhecimento humano, assim, o que que é, quando você quer ter a certeza, você está doente, a quem, qual é o instituto humano que você recorre e que te dá segurança, inclusive sofreu ataques nos últimos anos, esse instituto. se você quer um remédio que um farmacêutico produzir, um grupo de pesquisadores produziu, ou você quer alguma coisa que foi feita na esquina? o que que vocês acham? em geral, o padrão das coisas que a gente confia vem da ciência, eu estou correto? sim, sim então, a ideia inicial, aqui talvez seja o nosso ponto de partida, é que a ciência, pelo menos da maneira como a gente entende, ela conseguiu conciliar essas duas coisas, porque a ciência, ela sim parte da experiência, a gente não tem dúvida disso, né, mas, ao mesmo tempo, ela não é uma coisa tão incerta quanto as possibilidades de chover, em geral, ela nos dá um pouquinho mais de confiança, a gente confia na ciência, via de regra, a gente confia na ciência. então, a ciência, ela representava bastante essa empreitada, que a gente pode dizer conciliatória entre o que a gente viu na aula passada, né, racionalismo e empirismo. na aula passada, deixa eu até ver se foi isso mesmo que eu falei aqui, só um segundo. eu dividi aqui um pouco com vocês as preocupações do filósofo David Hume Hume era, acima de tudo, um empirista e ele era também adepto do ceticismo. o seu principal questionamento e é impossível você entender o o filósofo que a gente vai entender hoje sem entender um pouco do Hume o principal alvo de ataque da empreitada do Hume era, precisamente, a ciência mas uma ciência muito particular que eram as as coisas ou as previsões ou as proposições que vinham da física física de Isaac ai meu Deus agora acho que é com dois as Isaac Newton Isaac Newton isso aqui é uma talvez um pouco de história da ciência a grande a grande diferença de sistemas físicos newtonianos eu mencionei aqui um pouco para vocês a história da ciência quando a gente pensa em ciência dessa maneira como a gente vê hoje essa grande instituição esse tipo de coisa que empresas fazem ou que a gente faz na universidade também a gente acaba perdendo de vista um pouco da do desenvolvimento da da ciência como um todo quando Isaac Newton publicou as suas famosas leis as leis da mecânica as leis de Newton nada foi publicado como uma um tratado de ciência um livro de ciência para ser estudado no ensino médio pelo mundo afora não era publicado como um volume de filosofia natural natural a grande questão é que até então os estudos de o que a gente chama de filosofia natural ou filosofia da natureza eles eram tidos um tanto quanto vagos nas suas proposições então eu coloco aqui em geral eu coloco uma uma foto aqui é que eu não tenho essa foto nesse exato momento mas para mostrar para vocês que as leis de Newton elas eram muito parecidas com uma lei de outro racionalista que a gente conheceu depois vocês podem procurar Wikipedia tem isso né eram muito parecidas com a lei da natureza no caso né as leis da física de Descartes tem lá a gente coloca a lei da inércia né todo objeto permanece parado até que outro tire do repouso permanece em repouso até que outro objeto o tire desse desse estado de repouso bom isso é uma lei que tá entre as leis do Descartes sobre o movimento é só uma coisa que pouca gente ressalta mas existe a grande questão era que as leis de Newton as suas leis de filosofia natural elas tinham um diferencial que era a matemática envolvida a matemática de Newton era uma matemática muito mais avançada do que o seu próprio sistema físico o seu das suas próprias leis da natureza munido dessa matemática a gente pode dizer que as leis de Newton elas deram uma coisa que a filosofia da natureza até então não tinha providenciado que era precisamente um tipo de previsão perdão pessoal um tipo de previsão como essa aqui do 2 mais 2 é igual a 4 a partir do momento em que a física Newtoniana entrou em jogo a ciência como a gente hoje conhece começou a ganhar ponto em especial no que tange a sua capacidade de fazer previsões hoje em dia a gente não teria tanta confiança na ciência se a ciência não tivesse provado nos últimos 500 anos que ela é capaz de fazer boas previsões então vamos pegar aqui um exemplo muito um exemplo muito talvez divulgado nos últimos talvez 12 meses né sobre a vacina as vacinas elas são testadas e elas nos colocam em uma posição estatística para dizer que 90% dos vacinados não manifestam ou não manifestarão sintomas graves do Covid-19 bom o fato é que a aplicação das vacinas eu não estou citando nenhuma vacina específica né mas elas acertam nessas precisamente nesse tipo de previsão então quando elas acertam a gente percebe assim não então realmente a ciência por trás daquela vacina ela é confiável quando ela faz isso em testes com humanos né e quando ela é aplicada em geral a gente tem a confirmação que realmente a ciência nos providenciou com boas previsões se vocês pegarem filósofos das ciências famosas como Thomas um um dos maiores talvez teóricos da ciência moderno né historiadores da da ciência como um todo né ele coloca essa capacidade de fazer previsões como uma um dos um dos aspectos mais mais importantes da da ciência então a ciência boa a gente pode colocar dessa maneira né para um filósofo como Thomas Kuhn é a ciência que é capaz de fazer boas previsões a partir do momento que a ciência não é capaz de explicar o que acontece e não é capaz de fazer boas previsões ela erra muitas previsões ela abre para espaço isso aqui é um apenas uma observação né uma uma um espaço para coisas como crises crises na ciência bom aqui não é necessário guardar né então vamos aqui vamos pegar aqui uma uma previsão bem simples da física newtoniana veja hoje a gente pode pegar simplesmente uma caneta uma caneta e derrubar ela soltando essa caneta e a gente sabe mais ou menos é a velocidade com que ela vai acelerar e que ela vai cair então ela vai acelerar o x segundo que é 9,8 né e bom ela vai chegar se tem x metros aqui ela vai chegar com a velocidade x metro que é por segundo agora metros por segundo correto esse é o tipo de coisa que a física newtoniana nos dá a gente aprende isso no ensino médio correto pessoal e nada de mais né veja e isso aqui não é simplesmente uma descrição das coisas que se aprendeu no laboratório a física newtoniana e esse é o passo necessário para a gente entender a crítica que a física newtoniana ela é um tipo de conhecimento que se propõe ou propõe ser e colocar aqui conhecimento e 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 é e e e e e e Isso aqui pode parecer bobagem, mas o universal é a palavra que manda na crítica do Hume. Veja, quando a gente fala que um conhecimento como esse aqui, das leis de Newton, é de fato universal, a gente está querendo dizer que não importa qual é a caneta, não importa qual é o momento que eu faço isso, não importa se esse teste aqui da caneta caindo, ele é realizado na China ou se é realizado nos Estados Unidos. Não importa se ele é realizado daqui a 10 anos ou se ele foi realizado há 10 anos atrás. Não depende, resumindo, do tempo e do espaço. O espaço é um conhecimento típico da outra característica que eu passei para vocês. Eu acredito que eu dei uma aula de filosofia da ciência aqui, agora estou em dúvida. Eu falei um pouquinho de filosofia da ciência para vocês na segunda aula, não foi? Falou. Tá bom. Então, aqui você já percebe, por exemplo, a questão da previsão e a questão de ser universal são características importantes para o pensamento científico. universal é precisamente isso, pessoal, não depender do tempo e do espaço. Quer comparar um tipo de conhecimento que não é universal, que depende de tempo e de espaço? Cultura. Cultura. Pensem, por exemplo, vocês escutam música? Gostam de música? Sim. Vocês viram que aconteceu uma coisa muito triste, né? Caiu o avião com a Marília Mendonça e tudo mais? Chegaram a ver? Sim, eu vi sim. Veja, a comoção com a Marília Mendonça é claramente justificada aqui no Brasil, correto? Porque é o tipo de cultura, é o tipo de coisa que o brasileiro gosta, né? Então, as pessoas ficaram muito sentidas com... Ela era muito nova e tudo mais. Então, as pessoas ficaram muito sentidas com a partida da Marília Mendonça. Porque ela faz parte, a gente pode colocar isso, ninguém tem dúvida, gostando ou não da música dela, que ela faz parte da cultura brasileira. Veja, é muito difícil, eu não posso falar outra coisa senão isso. Cultura brasileira dos últimos, pelo menos, dez anos, mais ou menos, que ela estava no cenário. É mais ou menos isso, né? Uns oito anos, por aí. Talvez oito anos, mais ou menos. Então, a cultura, no caso, diferente do conhecimento da ciência, é um tipo de conhecimento, tipo de conhecimento que depende do tempo, e do espaço. Digamos assim, a cultura que a Marília Mendonça expressava era o tipo de cultura do Brasil no século XXI. A gente pode colocar de uma maneira assim, um pouco mais simples, dessa maneira. Mas o conhecimento científico, ele não é assim. O conhecimento científico, ele não depende do local, e também não depende do tempo em que ele é professado. Ele é um conhecimento tendente a ser universal. A gente não vai poder, e só para estressar mais uma vez essa diferença, impor para um cidadão russo, por exemplo, que ele sinta algo além, é claro, da morte de uma pessoa, talvez, de uma mãe nova, mas que ele sinta talvez a falta cultural que a Marília Mendonça vai fazer. Por quê? Porque ele está em outro país, outra cultura, a gente pode dizer assim. Porque, bom, está em outra localidade. Então, depende do espaço. A ciência não é assim. Ela não depende do tempo. Veja, Hume, o filósofo que a gente escolhe para falar um pouco sobre a empreitada kantiana, um dos principais filósofos, ele tem uma objeção muito simples em relação a isso. E ele coloca de uma forma tipicamente cética, que é questionando uma coisa muito mais básica. A nossa crença não vai nascer amanhã. Veja, por que esse exemplo aqui é um exemplo que eu considero muito interessante, muito inteligente? Porque a crença de que o Sol vai nascer amanhã, ele não só é uma crença científica muito fácil de ser colocada em relação à astronomia, em especial, mas ela também é um tipo de crença que a gente coloca ao lado praticamente do 2 mais 2 é igual a 4. Correto? Se você pergunta, você pode chegar agora na hora da janta, por exemplo, e falar com a sua mãe, ou com o seu marido, ou com o seu namorado, ou com o seu pai, e perguntar se você tem alguma dúvida de que o Sol vai nascer amanhã, eu acho que a reação vai ser muito parecida com a reação sobre o 2 mais 2 é igual a 4. Se você tem alguma dúvida de que 2 mais 2 é igual a 4, bom, as pessoas vão começar a te olhar estranho, vão começar a te olhar de uma maneira desconfiada, pelo menos, achando que tem alguma pegadinha e tudo mais. Mas, para Hume, essa certeza que a gente carrega tão fortemente de que o Sol vai nascer amanhã, não é uma certeza do tipo forte como esse aqui da matemática. Não é. Para Hume, existem dois tipos de conhecimento. Tem um conhecimento que é puramente das ideias, ou então ele chama de relação de ideias, como é o conhecimento da matemática. E esse conhecimento aqui, para Hume, ele não fala não fala de nada vou colocar aqui no português certinho de coisa alguma do mundo. Veja, a matemática, no caso, vou colocar aqui relações de ideias, porque a matemática é só um exemplo. A matemática, ela trata apenas das relações numéricas. É apenas numérico. Não tem nada a ver, por exemplo, com a nossa experiência, propriamente dita. É simplesmente um jogo de ideias. Isso até coincide um pouco com a maneira como a matemática é vista hoje em dia. Pura relação de ideias. O que interessa ao homem e o que interessa quando a gente quer definir se o sol vai nascer amanhã são relações de fato. E é nisso aqui, segundo Hume, que a física de e coloca aqui as leis de Newton. E é sobre isso que as leis de Newton falam. é sobre isso, sobre as relações de fato que as leis de Newton falam. As relações de fato elas são relações que tratam do mundo exterior. ou que tem relação com o mundo. Veja, a maioria das nossas informações sobre o mundo, precisamente todas as nossas informações sobre o mundo, tudo que a gente tem na nossa cabeça sobre o mundo, segundo Hume, vieram da experiência. Aqui, não, isso daqui não é um termo utilizado por Hume, mas é muito comum o uso dessa expressão quando a gente está falando. Na verdade, essa expressão é do Locke, outro empirista. Ele fala, assim como Hume, Hume também pensa de maneira igual, a mente humana ou o intelecto humano é tábula rasa. Tábula rasa. Expressão latina para designar que a mente é uma folha em branco. O que isso quer dizer? Quer dizer que nós não temos ideias, ideias, algo na nossa mente que não tenha vindo da experiência. Hume até faz um desafio, assim, tentem pensar em alguma coisa que hoje está na sua cabeça, que está na sua mente, que não veio da experiência. Tentem pensar em alguma coisa. O livro dele é um livro muito interessante para vocês lerem, investigações acerca do entendimento humano, o nome desse livro. Tem dois livros, tem o tratado que é grande, sim, mil páginas, e tem as investigações que é um livro mais condensado. E Hume, ele lança certos desafios, né? Pensem em alguma coisa que está na sua mente que não veio da experiência. Ele mesmo dá um jeito de quase se refutar em relação à gradação das cores, e não precisa entrar nesse aspecto específico, mas o argumento dele é que, de alguma maneira, tudo que está na nossa mente veio da experiência. Então, a gente pode pegar aqui, eu dou um exemplo, eu acho, na aula passada, sobre a montanha. A gente tem na nossa mente, a partir do momento que eu falo para vocês o nome, a gente tem uma ideia que é uma ideia de montanha. Pode até variar, mas essa ideia existe. Uma ideia de montanha. da onde vem essa nossa ideia de montanha? Ela vem do fato de que um dia a gente viu uma montanha de verdade, mesmo que seja na TV. Bom, isso é uma ideia que Hume designa como uma ideia simples. Isso é uma ideia simples. Mas a gente tem para explicar ideias complexas também, que vem da mistura de ideias simples. no caso, a gente tem uma ideia, vou colocar aqui, uma ideia de uma montanha de ouro. Uma montanha toda feita de ouro. Bom, essa ideia sobre uma montanha de ouro, ela vem da sua ideia simples de uma montanha e a ideia do ouro. Estou ficando bom nesse negócio de desenho, né? Sim? Mais ou menos. Aqui é uma pepita de ouro. Dá para entender que é um sol, professor. Não, não, mas é a pepita brilhando, assim. Tudo bem. É a mistura de ouro. A montanha de ouro, ela é uma junção de duas ideias simples, ou seja, ideias que vieram direto da experiência, sua experiência de uma montanha e uma experiência do ouro. Bom, dessa maneira, vocês podem me perguntar, peraí, como que Hume, a partir disso, faz objeções à universalidade da ciência? Bom, a ciência, como eu disse para vocês, ela não quer depender do tempo e não quer depender do espaço. Então, aquela experiência sobre a caneta que cai, vamos desenhar essa caneta. Aquela experiência sobre a caneta que cai, ela não diz respeito como o Hume concordaria que fala mesmo, digamos assim, aqui você está observando a caneta 1, uma experiência. caneta número 1, a primeira caneta, tudo bem. É, você observou a caneta e ela realmente caiu na velocidade X e aqui tem uma distância X e aqui tem a aceleração X em segundo ao quadrado. Bom, Hume não duvidaria que você pode falar dessa experiência aqui. Você faz as medições, simplesmente assim. A experiência permite que você faça isso. A grande questão das leis do Newton, até para dizer que é uma lei, ela não só apenas referia a canetas número 1, vamos colocar aqui caneta 1, caneta 1, mas para qualquer qualquer objeto em qualquer tempo ou espaço. veja, qual a diferença dessa caneta aqui, a caneta número 1, vamos supor que é essa caneta aqui que eu deixei cair para a minha descrição sobre isso para isso aqui, de um ponto de vista riumiano, qual a diferença? aqui eu tenho uma resposta muito simples para isso aqui. Isso aqui, dessa descrição aqui, dessa caneta caína, disso aqui eu tenho uma experiência. Isso aqui eu vi, fiz as medições. Agora, quando você fala que vale para qualquer objeto que caia, em qualquer tempo, em qualquer espaço, disso aqui, disso, eu vou colocar aqui, completo. Diria eu. Disso eu ou vou colocar aqui nós não temos experiência. Veja, nem experiência simples, experiência complexa, para colocar aqui nessa nossa divisão das relações de fato. veja, se não tem se não é algo baseado na experiência, bom, então não vale nada. Você não tem um critério de verdade para isso. Então, aqui, vamos voltar aqui à conexão com essa ideia do sol nascer amanhã. veja, nós, na nossa vida toda, em nossa vida, digamos que vocês nasceram ali por volta de dois mil, não é? Vocês já viram o sol nascer mais de, sei lá, mais de oito mil vezes. Nossa vida, vimos o sol nascer foquem nessa palavra aqui, muitas vezes. Isso quer dizer o quê? Que nós temos uma experiência para o passado de que o sol de fato nasceu. Mas nós não temos experiência do futuro para dizer, por exemplo, que o sol nascerá amanhã. Eu sei que pode parecer talvez um tanto infantil esse tipo de objeção, mas é o tipo de objeção que faz sentido para a ciência que está acabando de nascer. Veja, se a gente quer pensar em uma ciência que é certa e que quer falar de coisas com absoluta certeza, sem dúvidas, sem espaço para dúvidas, assim como a matemática, ela tem que se deparar com esse tipo de desafio. Que tipo de resposta que a ciência é capaz de dar para as objeções hillmianas. Para Hillman, aí é que está. Segundo as leis da ciência que acabava de nascer, a gente tem o método científico que nos dá essa certeza de que o sol vai nascer amanhã ou de que a queda da caneta, como eu coloquei aqui, vale para qualquer objeto, nessas condições, em qualquer tempo e espaço, é disso que se trata. Com ela, Hillman, contudo, a única coisa que nos faz ter essa certeza de que o sol vai nascer amanhã não é o intelecto ou a racionalidade, mas apenas um costume. Nós estamos muito acostumados a ver o sol nascer, porque a gente já viu algo em torno de oito mil vezes que o sol nasceu, e, bom, esse é isso que justifica a nossa certeza ou a nossa confiança, talvez, na ciência. Isso, de certa forma, justifica muito o que a gente, a nossa confiança, de fato, na ciência. Eu diria, não filosoficamente, mas sociologicamente, é o que justifica a nossa confiança na ciência. Bom, pensem, por exemplo, estou apenas refletindo um pouco aqui essa questão do costume hillmiano, isso aqui é uma espécie de instituição filosófica, a gente fala muito do hillmiano, o que eu estava falando? Sobre como que o costume é um ótimo, uma ótima justificativa pelo qual nós confiamos na ciência, e por que é muito estranho quando as pessoas não confiam na ciência. Pensem, por exemplo, no fato de algumas pessoas questionarem as vacinas, por que que parece tão estranho as pessoas questionarem a efetividade de vacina? Pensem um pouco assim, voltado nessa questão do costume, rapidamente, o que vocês acham? Pode chutar, à vontade. nada? Por que que é tão estranho, gente? Ninguém? veja, vocês já têm quanto? Uns 20 anos, mais ou menos? 16, 17, por aí, né? 20. tem 20. Pois é, vocês já tomaram, aqui, com 20 anos, já tomaram praticamente todas as vacinas que tinham que tomar, exceto se vocês, sei lá, forem mordidos por um cachorro de rua, alguma coisa assim, vocês já devem ter tomado dezenas de... Hã? Que eu fui mordida por um cachorro. Eu também. Você tomou as vacinas, não? Tomei. Quantas? Acho que foi duas, uma antitetânica e uma outra. Nossa, eu tomei, eu fui mordido por um cão de rua, acho que tendo retrasado, peraí rapidinho. Eu acho que parece ser estranho, porque normalmente quem leva a gente para tomar vacina são outras pessoas e não a gente. Então, quando a gente passa a querer tomar vacina, a gente está em pergunta própria e acaba sendo estranho. É, pode ser. Eu sou só complementando aqui o que a Alana falou. Eu acho que quando eu fui mordido, eu tomei seis vacinas. Eu tomei uma em cada braço, depois eu tomei aqui no antebraço, nos dois aqui assim, e depois tomei mais duas nas coxas. Uma em cada coxa. É porque tinha uma outra coisa que eu não sabia dizer se eu estava vacinado. Então, teve de tétano, teve de raiva, teve alguma outra coisa, assim, porque esse cachorro era de rua, de rua mesmo. Não sabia dizer várias coisas sobre o cachorro, nunca tinha visto ele, estava meio machucado. Enfim, a gente é vacinado aqui, a Andressa colocou. Bom, a gente não vê. A grande questão, Andressa, que pelo menos é o que me soa estranho, é que nós fomos vacinados e a maioria desses efeitos que eles falam, não, você vai ser autista. Existe. Talvez vocês não estejam em contato com isso, mas a gente vê paulativamente esses comentários crescendo, então, eu sou obrigado a me manifestar sobre isso, pelo menos com exemplos. Existem movimentos antivacina hoje no mundo, tem muitos, muito mais adeptos do que deveria, mas são pessoas que falam que as vacinas elas implantam chip nas pessoas, chips de computador, que as vacinas causam autismo, que as vacinas na verdade causam as doenças. Bom, a experiência, pelo menos, elas nos colocam em um estado de costume ou pelo menos ter o hábito de que não é isso que acontece. Nós somos vacinados aqui, nós quatro que estamos nessa aula e nós não somos autistas, nós, pelo menos, eu já passei e já fiz ressonância e tudo mais, nunca vi nenhum chip queimar perto de mim, nada do tipo, então, se tivesse claramente a se manifestar, bom, a gente costuma, e eu me sinto saudável, eu nunca tive essas doenças que, no caso, provando que funciona, eu não tive as doenças pelo qual eu me vacinei, poliomielite, cachumba, esse tipo de coisa, não foi algo que me afetou. Então, esse costume, essa nossa experiência contínua com a vacina, é o que justifica a nossa confiança de que, quando eu tomar essa vacina, ela vai funcionar. eu acho que vocês, assim como eu, não são especialistas no método científico que está por trás no desenvolvimento da vacina, correto? Mas a gente confia, a gente tem esse costume de confiar e esse costume é justificado, talvez não justificado, pelo menos, da perspectiva riumiana, não é justificado tão racionalmente assim, mas esse conforto que a gente tem com certas convicções, com certas ideias, ou estranheza com o fato de que alguém, algumas pessoas duvidam daquelas ideias, elas advêm do costume. Elas advêm do costume. A grande questão riumiana e é a questão que incomodou o próximo filósofo que a gente vai ver, Emmanuel Kant, é o fato de que esse costume, ele não é bom suficiente para justificar o tipo de coisa que um racionalista gostaria de justificar. Porque qual é a grande questão do costume? Qual é a grande coisa diferente do costume? O que é estranho no costume? Costumes mudam. E quando a gente quer falar de um conhecimento universal, o costume não é suficiente. O costume não é suficiente. então, o que poderia, digamos, substituir o costume aqui como uma base científica? Veja, filósofos importantes procuravam fazer ciência. Descartes foi um deles, mas nem mesmo Descartes na sua genialidade conseguiu falar coisas importantes e ter um sistema tão completo e abrangente como Isaac Newton teve. Aí chega Hume com as suas objeções céticas e fala que toda aquela certeza que a gente tem em volta da física newtoniana é uma certeza baseada no costume. isso é um problema. Isso é um problema. Ele fala que Hume tem aqui e na verdade essa é a base da ciência, fala que coisas como a causalidade se vocês lembrarem a minha aula sobre ciência vocês vão lembrar que a causalidade que é essa conexão conexão entre fatos a conexão entre fatos a causalidade ela também é baseada em costume também é baseada no costume bom então resumindo Hume é acreditado que tudo que a gente sabe vem dos sentidos tudo tudo que a gente tem na nossa cabeça vem dos sentidos nós até podemos associar ideias e ter algum tipo de certeza quanto essas ideias mas quando a gente falando da matemática claro mas quando a gente está em uma empreitada sobre fatos associação com fatos como é o caso da causalidade como é o caso da ciência bom tudo isso se resumia qualquer verdade que a gente acha que teria sobre isso se baseava no hábito se baseava no costume na verdade eu coloco costume em geral as traduções elas usam o hábito e eu me estou falando do hábito costume hábito coisas que vocês estão habituados e acostumados são meio que sinônimos então a história do Hilme com a filosofia da ciência pelo menos com a epistemologia ela meio que acaba por aqui Hilme está muito interessado mais em falar sobre religião política e moralidade então a sua parte de filosofia epistemologia ou teoria do conhecimento é até aqui que ele vai ele achou o costume como a grande justificativa para as nossas certezas certezas entre aspas e era até aí que ele queria ir Kant foi um filósofo vou colocar aqui como é que está o posicionamento Immanuel Kant foi um filósofo foi o filósofo que nasceu o que na época era Prússia hoje é a cidade em que ele está a cidade em que ele nasceu o Konisberg eu acho que é na Polônia originalmente hoje pela divisão correta eu não sei se é dentro da Alemanha mas ele é dado como um filósofo alemão escrevi em alemão tudo era em alemão mas ele nasceu no que era na época a Prússia é um filósofo iluminista talvez o maior representante do iluminismo assim enquanto um garoto propaganda mesmo e Kant foi um grande representante do que vulgarmente a gente pode chamar de de uma filosofia racionalista vulgarmente por quê? porque a preocupação do Kant era precisamente conciliar de maneira muito ampla sobre a epistemologia teoria do conhecimento você pode dizer que Kant buscou conciliar a as objeções de Hilme e as ambições da ciência e do racionalismo isso aqui eu acho que dá uma boa conta do que realmente Kant tinha em mente Kant tinha em mente guia de regra como ele faz isso isso é a grande a grande sacada tem um trecho de um livro um pouco mais simples do Kant um livro que ele digamos fez para que as pessoas entendessem o pensamento dele em que ele diz o seguinte Hilme este Hilme isso é um trecho do livro dele não pressentiu igualmente a possibilidade desta ciência formal mas levou o seu barco a fim de o pôr em segurança para a margem o ceticismo onde talvez fique a podreça ao passo que a mim me interessa fornecê-lhe um piloto que segundo os princípios da arte do timoeiro tirado do conhecimento do globo munido de uma carta marítima completa de uma bússola possa conduzir o barco para onde lhe aprover o que que Kant aqui está criticando no fim das contas está criticando o costume rilmiano peraí Kant fala para rilmiano como assim você só conseguiu pensar no costume como a justificativa de uma crença tão forte quanto essa que é a crença de que o sol vai nascer amanhã digo assim eu não estou falando que não existe uma parte do costume nisso tudo mas parece que é mais forte que isso parece que coisas como as leis de Newton que a gente descreveu aqui que a gente entende matematicamente quando a gente está no ensino médio parece que é algo algo a mais parece que é algo a mais parece que quando a gente está descrevendo coisas como a causalidade causalidade em geral é descrita muito com as bolas de bilhares quando a gente pega essa lei da inércia descreve descreve as leis da causalidade que embasa toda a ciência parece que a gente está falando de uma coisa a mais que é algo além do costume algo além do costume então isso é uma coisa que esse trecho do Kant consegue expressar muito bem peraí tem alguma coisa a mais além do costume alguma coisa além do costume que nos faz justificar pensamentos como esse da causalidade essa base essa conexão entre os fatos o que conecta os fatos o que que faz a gente generalizar as coisas que acontecem uma vez na nossa experiência para ser no fim das contas qualquer objeto em qualquer tempo e em qualquer lugar o que faz isso bom essa é no fim das contas a grande tese da do pensamento kantiano mas para entender essa ideia kantiana a gente tem que entender a tese principal do seu livro a maneira como Kant coloca no seu principal livro que é a crítica da razão pura vou fazer assim essa parte aqui ela é uma parte um pouco mais pesada é conectado a tudo que eu falei aqui sobre o Hume só que Kant tem uma maneira própria um próprio vocabulário maneira de colocar esse problema então a gente vai fazer um intervalo de 10 minutos então a gente vai voltar às 8h12 às 8h22 vamos colocar 8h25 e daí eu continuo o Kant e a gente acaba um pouco mais cedo pode ser? pode ser professor preciso tomar um pouco d'água daí a gente dá uma respirada veja 8h25 a gente está de volta tá? beleza tá ok tá? 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 E aí 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 ignorava o conhecimento que advém da experiência não ignorava a nossa experiência por assim dizer né e o motivo para isso é muito simples eu citei aqui várias vezes o motivo pelo qual Kant não ignorava a nossa experiência não ignorava as objeções de rio é porque Kant considerava importante você conciliar o conhecimento científico daquela ciência personificada na figura das leis de Newton da mecânica Newtonian Kant queria incorporar essas previsões e essas novas essa nova entusiasmo visão científico dentro da sua epistemologia e não tinha uma maneira de fazer isso como hoje não tem uma mãe uma maneira de fazer ciência sem pensar em experiência então aquela empreitada que a gente falou aqui do do Código Cartesiano aquilo tava meio que na visão Kantiana dispensado era preciso fazer outra coisa uma coisa diferente uma coisa que aceitar o conhecimento o conhecimento da experiência né então no fim das contas o que Kant queria fazer era conciliar ciência ciência e digamos produção de conhecimento o conhecimento o conhecimento o conhecimento e certeza o que não é fácil aqui minha grande missão questão nessa aula específica é vocês fazer vocês entenderem a tese e da obra Kantiana e a tese da obra Kantiana a grande questão a verdade grande questão questão da obra Kantiana é um livro de 600 páginas para responder uma simples pergunta e são possíveis e os juízos sintéticos 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 a priori e para Kant a resposta dessa pergunta faria com que nós é faria nós termos o arcabouço epistemológico suficiente para justificar as certezas da ciência que era produzida até então essa é a questão principal nos termos e nos termos kantianos os termos kantianos para você entender essa pergunta específica a gente tem que pegar esses termos aqui a gente tem que pegar esses termos aqui juízos sintéticos e a priori entender o que é que ele significa o que é que ele significa o que é que ele significa os juízos juízos nada mais são do que julgamentos não julgamentos não julgamentos legais ou da justiça embora esse vocabulário faça parte da visão kantiana da coisa curiosamente mas são coisas que você fala sobre o mundo né digamos coisas que você fala afirmações afirmações coisas que falamos afirmações tem uma uma coisa uma outra designação que talvez seja ligada muito a área de vocês que são proposições você sabe que são proposições tipo de coisa que a gente fala que pode ser verdade ou não basicamente assim que a gente classifica que a gente designa o que é uma proposição juízo são isso são proposições então o que é um típico juízo por exemplo exemplo a neve é branca a neve é branca isso é isso é um juízo isso é um juízo segundo Kant os juízos eles podem ser classificados segundo a ordem a ordem na experiência experiência segundo a ordem a experiência eles podem ser a posteriori ou a priori a posteriori a posteriori se vem depois 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 vamos colocar aqui nos termos certinho se a certeza vem depois 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 da experiência e a priori se a certeza vem vem antes vem da experiência então então vamos pegar aqui um exemplo muito claro de é de juízo a posteriori o céu colocar em azul exemplo o céu é azul é azul é azul bom você hoje claro tem muita certeza da cor do céu mas para você confirmar um dia ter confirmado que o céu de fato é azul você deve ter em algum momento ter colocado a cabeça para cima ou para fora da janela e olhar do céu e visto a cor do céu e confirmado sim o céu é azul você só sabe disso depois da experiência você precisa da experiência para saber isso você precisa da experiência para saber isso veja o mesmo não acontece com proposições como 2 mais 2 igual a 4 veja você pode até depois que aprender que 2 mais 2 é igual a 4 você pode juntar duas laranjas mais duas laranjas e ver que dá 4 laranjas você pode fazer isso confirma alguma coisa mas você não precisa disso aqui para ter certeza que 2 mais 2 é igual a 4 correto? nesse sentido nesse sentido a priori nesse sentido a priori existe porque ele não precisa da experiência você sabe antes da experiência que 2 mais 2 é igual a 4 correto pessoal? os juízos eles também podem ser classificados segundo deixa eu ver se está na rede segundo a informação que carrega que carrega segundo a informação que carrega segundo a informação segundo a informação que carrega os juízos eles podem ser classificados só o segundo? como analíticos ou sintéticos. Boa noite, Mayara. Ou sintéticos. Os juízos analíticos, segundo a classificação kantiana, a maneira mais difícil que ele coloca é o seguinte, o predicado é o tipo de juízo, vamos colocar assim, completo, juízo em que o predicado está contido no sujeito. O sujeito. Exemplo. Solteiros são não casados. Veja, nessa frase aqui, a gente consegue entender muito bem o que é esse, o sujeito está, o predicado está contido no sujeito, porque ser não casado é precisamente o que solteiro nos diz. Então, é nesse sentido que Kant está dizendo que o predicado está contido no sujeito. Esses são os tipos de juízo analítico. De certa maneira, a gente costuma dizer que os juízos analíticos, quando eles são propostos, ou quando esses predicados aqui são colocados na frente de um sujeito dessa maneira, eles são, não carregam, não carregam informação nova. Pessoal, se eu te falo solteiro, fala assim, eu sou solteiro, e eu falo depois que sou não casado, eu não estou dizendo nada novo. Então, é isso que está querendo dizer. Solteiros são não casados, o fato de você definir solteiro como não casado não acrescenta nada no significado ou na informação de que você já falou com o nome, solteiro. Correto? bem simples, né? Os sintéticos, por sua vez, eles são do tipo em que o então é o juízo em que o predicado não está contido no sujeito. por exemplo, vamos colocar aqui um exemplo, exemplo, a grama é verde. veja, a grama te passa uma informação, mas ela não passa a informação necessariamente de que ela é verde. dessa maneira, o sujeito não está, o sujeito não contém o predicado ou o predicado não está contido no sujeito. A gente é muito acostumado, talvez, com o fato de gramas serem verdes, mas o fato de eu te falar apenas grama, no significado de grama, não está a informação de que ela é verde. correto? Até aqui tudo bem, pessoal? Sim. Tá, veja. É claro que nessa classificação aqui, algumas coisas estão conectadas. Algumas coisas estão conectadas. Por exemplo, os juízos analíticos, vamos colocar aqui, esse juízo aqui, deixa eu ver qual o corpo. coloca a verde. Os juízos analíticos, eles estão conectados com com os juízos a priori. porque, para eu saber que solteiros são não casados, eu não preciso da experiência. Correto? Você não precisa verificar se um por um dos solteiros, eles são não casados. Pode até ter o caso que solteiros que não se comportam como não casados, do mesmo jeito tem casados que se comportam como solteiros, é disso que eu estou falando. O que eu estou falando é que na definição como dessa maneira que está colocado aqui, você não precisa ir na experiência para saber. Solteiros são não casados, pronto, você já tem toda a informação que você precisa, você não precisa da experiência. correto? Da mesma maneira que os juízos sintéticos, ah, eu esqueci de dizer aqui, os juízos sintéticos, a gente costuma dizer, Kant diz, na verdade, que eles aumentam, aumentam a nossa informação. ou seja, você aprende com esse predicado aqui uma coisa que você não sabia sobre o sujeito. Essa é a grande questão dos sintéticos, dos juízos sintéticos, ok? Bom, os juízos sintéticos, por sua vez, eles estão conectados com a experiência. essa é a grande questão. Eles aumentam a nossa informação, mas, via de regra, eles são dependentes da experiência. Então, aqui, via de regra, nós temos juízos, juízos analíticos, a priori, e, via de regra, nós temos juízos sintéticos a posteriori. A grande questão é que os juízos analíticos, a priori, eles nos dão certeza, mas não dão informação nova. informação nova. Os juízos sintéticos a priori dão informação nova, nova, mas não dão certeza. Esse é o grande dilema. Esse é o grande dilema. Uma hora, você tem informação nova, mas você não tem certeza. Ou, contrário, uma hora, você tem certeza, mas não tem informação nova. Logo, segundo Kant, a ideia inicial, e essa ideia no vocabulário kantiano, que Hume teve, é que você não pode transportar de um lado para o outro, você não pode fazer trocas. Ou você tem uma hora, certeza, mas não tem informação nova, o que Hume chamaria, bem aqui, das suas relações de ideias, de ideias para Hume, vou colocar aqui para dizer que é um termo do Hume. Ora, você tem relações de fato, dessa maneira aqui. relações de fato. Aí vem a sacada do Hume, que é o que ele diz que a ciência faz, a ciência, ela dá certeza e tem informação nova. Então, a visão kantiana é dizer o seguinte, então, o que a ciência está fazendo é ter juízos sintéticos, juízos sintéticos, a priori. Ou seja, juízos aqui que aumentam a informação e dão certeza. É aqui que a ciência está localizada, é esse tipo de juízo que a ciência produz. Agora, como que você vê que dá um trabalho vocês conseguiram compreender mais ou menos? Mais ou menos, tem que ser assim, o que eu estou passando aqui é meio superficial mesmo. O que vocês, vocês conseguiram entender qual é a sacada do Hume, a sacada do Kant? Sim? Acho que eu entendi mais ou menos. Pode perguntar. Qual a dúvida? Veja. assim, na minha cabeça, o posteriori seria tipo uma informação nova, porém, não existe a certeza. É tipo uma fofoca. Você tem uma informação nova, para a pessoa aparecer, não tem certeza da que você está falando. Para mim, eu entendi isso? Sim. Assim, a fofoca é uma espécie de conhecimento empírico. De certa maneira, a gente está falando de uma coisa que depende da experiência. Então, está certo em você pensar assim. Mas, veja, que para um tipo de objeção como essa do Kant, é que eu acho que você está tentando fazer uma associação assim. Vamos supor, eu não estou falando que é o caso, mas que você tem uma amiga que, digamos, está falando mal de você pelas costas. Vamos supor assim, que é esse o caso. E daí, chega uma outra amiga sua e fala, olha, fulana está falando mal de você pelas costas. Isso é um conhecimento fraco, estilo, que é uma fofoca, um conhecimento fraco do estilo que você está falando, certo? Mas, vamos supor que você viu essa amiga falando mal de você pelas costas. Para Kant, é aí que está. esse conhecimento também é a posteriori, também é um conhecimento que vem da experiência, então é fraco, entendeu? Então, é fraco. Ele pode até ser, dá uma informação nova, mas ele não dá o tipo de certeza que o Kant está procurando, que é o tipo de certeza científica, que não dá para duvidar. você está entendendo? Sim. Então, os juízos a posteriori, eles até te dão informação nova, como você vê a sua amiga falando mal de você pelas costas, te dá uma informação nova, mas depende da experiência. Então, se depende da experiência, não é forte o suficiente para justificar aquelas coisas da ciência que vão além da experiência, esse é o tipo de coisa que Kant está tentando ir além. Esse é o ponto. Como que Kant justifica a possibilidade desses juízos a posteriori, juízos sintéticos a priori? Então, a gente já pode adiantar que no livro do Kant, o spoiler aqui, esses juízos são possíveis os juízos sintéticos a priori? A resposta de Kant é sim. é possível, mas a maneira como ele demonstra essa possibilidade é trabalhosa, bastante trabalhosa. Então, vamos resumir de uma maneira assim muito, talvez, bem simples como que Kant faz disso aqui possível. É o seguinte, para Kant existe uma ordem que ele chama de ordem da experiência. A ordem da experiência. Realmente, se nós for... deixa eu colocar aqui mais para cá para facilitar isso. Olha aqui. Da experiência. Existe, de fato, na visão kantiana, uma espécie de... Kant se rende aos argumentos riumianos. No sentido de que o homem ele é afetado pela experiência. Esse é o começo, a gente pode dizer assim, a empreitada do conhecimento humano. Então, o ser humano, sim, ele é afetado pela experiência, vamos colocar aqui, pela caneta, que ao ser soltada por uma mãozinha aqui, ela deixa, e a caneta de fato cai no chão. E o ser humano, ele é capaz de observar esses casos aqui. Isso é o que Kant fala, que é a ordem da experiência, ou seja, como o mundo externo, externo, nos afeta. Nos afeta. Essa parte, a gente pode dizer que é totalmente baseada no conhecimento, praticamente toda baseada nas objeções riumianas. Isso aqui está correto. Isso aqui está correto. A grande questão é que é aqui que Kant, que Rium simplesmente parou a análise dele. Fala assim, que nós somos afetados pelo mundo exterior, essa parte para Kant parece óbvia. Parece óbvia. Então, o intelecto humano, e essa que a gente coloca uma parte que Rium ignorou, que é a ordem da razão, razão, ela permite que o homem pegue essa experiência aqui e que aplique leis da razão. Entendeu? Leis da razão. Essas leis aqui, elas não são leis, no caso, que influenciam na natureza, ou leis da razão, ou leis do entendimento. Essas leis do entendimento que nos permitem fazer, por exemplo, generalizações como exemplo, as leis da causalidade causalidade ou entender leis como a lei de Newton. Então, essas leis da razão, no fim das contas, resumindo aqui a questão toda, elas nos permitem entender que as leis como as leis de Newton, as leis da causalidade, as leis de ação e reação, as leis da inércia, elas valem em todo espaço, em qualquer espaço, em todo tempo, porque nós temos leis do entendimento que nos permitem fazer essas generalizações. No fim das contas, o que Kant está propondo aqui é que nossas descrições do mundo ou as descrições da realidade, entre aspas, elas são muito mais descrições sobre a maneira como nós entendemos o mundo do que do mundo em si. Então, o que que são as proposições da ciência são proposições sim sobre o mundo, mas que nós só entendemos como leis gerais, leis da física, leis da causalidade, porque o nosso intelecto possui leis do entendimento que nos permitem fazer projeções sobre a nossa experiência. Então, isso daqui, no fim das contas, essa ordem da razão, deixa eu dar um jeito de circular aqui, essas leis da razão aqui, essa ordem da razão é o que entra no lugar do costume riumiano. Por que que nós, então, nos sentimos tão seguros em acreditar nas leis de Newton ou acreditar que o sol vai nascer amanhã? Porque nosso entendimento, nós temos leis das razões que nos permitem fazer essas descrições da realidade, fazer entender o mundo dessa maneira. Essa teoria riumiana, essa teoria kantiana, é o que ficou conhecido como idealismo. Idealismo kantiano. por isso que isso aqui é chamado de idealismo. Porque é muito mais, no fim das contas, uma descrição sobre o nosso intelecto, sobre a maneira como nós entendemos as coisas, do que propriamente uma descrição sobre o mundo lá fora. essa é a grande virada, só para terminar aqui essa aula, pessoal, essa é a virada que Kant denomina, denomina, e é uma virada que ele considera que vale para todo movimento, como movimento iluminista, renascentista, do moderno, do modernismo, é o que ele chama de revolução copernicana. Na filosofia. No sentido de que antes da revolução copernicana, o homem tinha o objeto como centro e o ser humano, no caso, ele rodeava o objeto. Ele rodeava o objeto, do mesmo jeito que a Terra já foi o centro do universo. Mais ou menos essa é a ideia da revolução copernicana do Kant. Hoje, o homem, o ser humano é o centro, o ser humano é o centro e o homem mesmo, o ser humano, aliás, o objeto, o objeto é que circula o homem. Qual o sentido disso? O sentido de que para Kant fazia muito mais sentido você focar no estudo do próprio entendimento humano do que propriamente ficar tentando achar as verdades na natureza. É uma coisa um tanto estranha no mundo fora da filosofia, mas o fato é que a empreitada kantiana, assim como eu expliquei aqui para vocês, essa empreitada kantiana, ela é praticamente uma unanimidade dentro da filosofia, no sentido de que todo mundo de alguma maneira foi influenciada pelo pensamento pelo pensamento riumiano, aliás, pelo pensamento riumiano, diretamente pelo pensamento kantiano. Então, era isso, pessoal. Alguém, ficou alguma dúvida, algum esclarecimento? Acredito que não. isso aqui está no programa de vocês, é uma coisa um pouco difícil, mas é interessante pelo menos que vocês saibam que Kant existe. Existe uma figura como Kant na filosofia, acredito ser de suma importância, porque Kant é, de fato, uma figura muito influente, não só na filosofia, todo o pensamento ocidental como um todo tem influência kantiana. Então, acho interessante que vocês conheçam um pouco. Então, é isso. Se não tem nenhuma dúvida, se surgem dúvidas, depois vocês podem perguntar, eu vou colocar um artigo meu junto, dessa aula, junto com o vídeo, se vocês quiserem mais esclarecimento, é só ler, ok? Está ok, professor. Então, é isso. Boa noite, gente, e até a próxima. Boa noite, até a próxima semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado.